Olá, como vão vocês? Tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo dessa playlist que vocês tanto amam, chamada Respondendo Perguntas e Ofensas. Essa é a edição número 16. Nós vamos responder as perguntas feitas no vídeo do mês passado. São 110 comentários, então não tem como responder todos. Mas vamos lá. João Vitor Crispim, aí moita, canal incrível para quem ama metal e principalmente o Power Metal. Já escutou a banda Dragon Force? O que acha da banda? Já, lógico, né? Quem não escutou Dragon Force e está no meio do metal, está meio perdido. Antes de jogar Guitar Hero, o jogo já havia se lançado, mas eu não tinha jogado ainda. Eu tinha um CD que chamava Inhuman Rampage. Mas não é muito a minha também, né? Na época eu gostava bastante, mas meus gostos mudaram um pouco. Eu não sou muito assim do Power Metal tradicional, Espadinha, Magia, Hadouken e tal. São algumas exceções. Bauer Navarro, oi moita, como vai? Ah, você acha que rolaria um show em homenagem ao André Matos no dia do aniversário dele? Dia 14 de setembro vai ser num sábado, o que facilita para todos. Abraços e parabéns pelo canal. Olha, é tantas homenagens que estão rolando para o André que eu acho que muita gente vai querer sim fazer alguma coisa nessa data. Eu não sei de nada que está para acontecer, mas que vai existir sem dúvidas. Augusto Lange, moita, fora da música um pouco. Qual a sua expectativa para o novo Star Wars e o que você acha dessa nova trilogia? Vamos falar aqui com calma agora para não dar problema. Então, eu gosto muito da trilogia original dos anos 70. Eu acho, assim, Ameaça Fantasma um filme chatíssimo, talvez o pior da franquia. Porém, os outros dois dessa segunda trilogia eu acho muito legais. Ali da Guerra dos Clones e do surgimento do Darth Vader, embora eu ache que o Hayden Christensen é um ator muito limitado para fazer um papel desse tamanho. E aí, além dessa nova trilogia, nós temos alguns filmes, como é que chama? É spin-off? Não sei se é exatamente spin-off isso, mas tem o Rogue One e tem o Han Solo também. Han Solo é um desastre. Agora, essa trilogia nova, eu acho o Force Awakens, que é o Despertar da Força, é meio boca, assim, não é legal. Tem o Kylo Ren lá, que uma hora ele consegue parar um tiro com a força e depois ele é pego de surpresa com um tiro quando está subindo o elevador. Então, uma hora ele consegue parar o tiro, a outra hora ele não consegue parar o tiro. Mas, enfim, são coisas de conceitos, assim, que, sei lá, eu achei um filme esquisito. Muda a forma como as coisas acontecem e foram estabelecidas desde os primeiros filmes. Por exemplo, se a gente começou esse universo mostrando que, para atingir as habilidades Jedi, uma pessoa precisa passar por um treinamento intenso, que muitas vezes começa na infância, eu acho muito conveniente para o roteiro que uma pessoa, paf! E eu não estou falando nem de representatividade feminina, que eu acho que sim, é muito importante. Acho que até demorou para parecer uma Jedi mulher, mas eu acho que tem uma maneira coerente de fazer as coisas e me pareceu inverossímil. O segundo filme dessa nova trilogia, eu já adorei, é um dos meus favoritos. Mas, eu concordo que não é o melhor filme, ele é o melhor filme talvez para mim. Porque eu gosto muito do Mark Ramil, e eu gosto muito do Mark Ramil velho, porque o Mark Ramil velho, ele atua muito melhor do que o Mark Ramil jovem. Então, eu gosto muito do ator, eu queria muito ver um Luke Skywalker mais maduro e dominando ainda mais as habilidades do que nos primeiros filmes. Então, para mim, esse segundo filme é um dos melhores da franquia, porque ele entrega muito das coisas que eu queria ver. Mas eu não defendo, assim, eu acho que ainda está muito atrás da trilogia original. E o terceiro filme eu estou indo sem expectativa nenhuma, porque, né, eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que sem expectativa nenhuma para não se frustrar. Igor, quarta vez tentando, conhece tu? Não. Ele é o Rocha, solta um Capaz para nós aí. É que tem o Capaz e tem o Capaz Gaúcho, que daí no caso seria Capaz. Viviane Souza, Moita, se tiver a edição que not feste no Brasil, você vai, beijos. Se me credenciarem, obviamente eu vou, farei o que foi preciso para ele. Eloísio Mikalski, obrigado pelo trabalho, Moita. Gostar de outros estilos musicais e outras músicas não faz você gostar menos ou mais de rock e metal. Você acha que o Xamã vai continuar mesmo sem o André? Eu não sei, cara, e eu acho que isso aí tem que ficar a cargo apenas do pessoal da banda lá. Eles é que tem que decidir o que vai acontecer, eu não me meto, eu vou apoiar o que eles quiserem fazer. Mas por enquanto o que nós temos aí é uma união do Viper com o Xamã. Mas enfim, não tem como saber ainda. Daniel Barauna, salve Moita, ainda não sei porque esse canal não tem no mínimo 500 mil inscritos. Parabéns pelo trabalho. Por que as pessoas não se inscrevem? Se inscreve aí, porra. Juliano Santos, quanto você gosta de Halloween Gamma Ray? Manda um abraço, mano. Tamo junto. Together we will fly someday. Então, eu já falei algumas vezes aqui, isso até me causou problema porque as pessoas não entendem, que essas bandas muito tradicionais, muito clássicas, eu escuto bem menos hoje em dia porque eu dei uma enjoada. Eu dou preferência pra bandas novas e que reinventem algumas coisas, que tragam novos elementos, porque é uma questão de gosto meu. Gamma Ray, eu curto praticamente o disco Rebellion in Dreamland. Agora, Halloween é uma banda que tem três décadas de carreira e que fundou o Power Metal, né? Pelo menos que eu saiba. E eu gosto de muitas músicas. Só que, como é que eu vou colocar assim? A maioria eu não gosto. Mas não é porque isso não faz eu não gostar de Halloween. É que é uma banda que tem muita música. E dessas muitas músicas, eu acho muitas parecidas umas com as outras. Então, assim, se pegar a totalidade de músicas do Halloween, eu gosto da minoria. Lembrando que, sei lá, de 100 músicas, 40 já é minoria. Eu acho que se pegar as músicas que eu gosto bastante do Halloween, dá pra montar ali um setlist pra três shows. Mas ainda assim, é uma minoria considerando toda a discografia da banda. O que realmente eu gosto mais do Halloween, são os quatro discos que vieram após a entrada do Andy Deres. Quando ele entrou aí, tiveram os álbuns o Time of the Oath, Dark Ride, Better Than Raw e o Masters of the Rings. Master of the Rings. São quatro discos que eu acho muito bons. Moita, beleza? Conhece a banda Eterna? Conheço sim, inclusive sou muito amigo do Leandro Cassuero, que era vocalista do Eterna. Mas não conheço muita coisa. Conheço sim. Já ouvi. Lila Quezada, fala moita, muito interessante essa semi-nudez. Mas não esconde mais seu cabelo lindo de mim, por favor. Tá solto hoje, ó. Aliás, falando em cabelo, o que você pensa do termo Maria Shampoo? Eu acho Maria Shampoo um termo bastante sexista e machista que deveria deixar de ser usado. E eu vou explicar por quê. Primeiro que assim, se as meninas estão aí gostando de cabeludo, deixa as meninas. Pra mim, quanto mais menina gostar de cabeludo, melhor. Não sei vocês. Deixa as meninas gostar dos cabeludos. Não incomoda. Agora é uma questão complicada criar um termo assim, porque se a menina sai com um cara que tem carrão, ela é uma maria gasolina. Se ela sai com um jogador de futebol, ela é uma maria chuteira. E essas duas características muito ligadas a interesses financeiros. Se ela gosta de sair com um cara cabeludo, ela é uma maria shampoo. E aí o lance pejorativo é pra outro nível, porque nem interesseira é. Cabeludo não tem dinheiro normalmente. Eu não tenho. Vai ver por que eu não fiz o curso Mestres do Capitalismo do Nando. Mas então, o que me irrita é colocar uma nomenclatura pejorativa pra uma mulher, porque ela tem alguma preferência estética, como se os homens não tivessem e divulgassem isso amplamente, sem problema nenhum. Porque o homem, ah, porque eu gosto de mulher com a bunda assim, de barriga assada, não sei o quê. Porque ninguém fala nada. Eu, por exemplo, por coincidência ou por preferência, não sei, algumas vezes na minha vida eu já estive acompanhado de meninas com seios avantajados. Eu acho legal. Ninguém nunca me chamou de José Sutiã. Eu acho muito bonito mulher baixinha. Eu gosto de mulher baixinha. E eu nunca fui chamado de João Bonsai. Sei lá, sabe? Não existe essas coisas quando é pra homem. Então, tipo, ah, porque fulano só feio com cabeludo. E daí, mano, tem um monte de cara aí, Zé Punheta, fazendo fetichismo só com ruiva, ou oriental, ou não sei o quê. Deixa as pessoas gostarem do que elas gostam e pronto. E também, assim, preferências estéticas existem, atraem a nossa atenção primeiramente. Não quer dizer que a gente não vai ficar com uma pessoa fora daquele estereótipo. Se você não fica com uma pessoa porque não é desse estereótipo, você é meio, né, precisando amadurecer um pouco. E também não é porque a pessoa tá dentro do estereótipo que você vai ficar com ela independente de qualquer coisa. Ah, porque a mina é Maria Shampoo. Meu, se o cara for um babaca, não interessa o cabelo que ele tem, ela vai dando pé. Juliana Alves, eu te vi no Rock na Praça de Sapucaia. Eu vou abrir sua foto porque eu não lembro se eu te vi lá. Eu acho que eu não te vi no Rock na Praça de Sapucaia, mas tava muito legal, não tava? Patrícia Detone, disponibiliza para sermos membros do seu canal. Não dá. Essa questão de ser membro do canal que alguns canais do YouTube tem, é pra um grupo seleto de canais que tem ali uma quantidade de views bastante alta, que tem mais de 100 mil inscritos, etc. Mas você pode ajudar com a partir de 5 reais por mês o nosso Apoia-se. O link tá na descrição do vídeo aí embaixo e é basicamente a mesma coisa. Só que a gente fez uma gambiarra, né? Pra fazer a mesma coisa por fora. Fernando Durante, não curte Ramones, rapá? Não curto, mas eu gosto de molejo. Quem viu outro vídeo entendeu essa. Não, eu não sou muito de Ramones, na verdade eu não gosto muito de punk rock, exceto algumas bandas como, sei lá, Misfits, Distillers, Tequila Baby, que é uma banda brasileira. Mas é uma questão de gosto mesmo, eu não sou muito fã de punk rock e isso inclui o Ramones. É, Bad Religion eu acho legal também. A minha opinião é que bandas covers atrapalham o caminho de bandas autorais. Simples assim. E eu não julgo quem tem banda cover, porque às vezes o cara quer ver da música e com uma autoral e não consegue. Então ele acaba alimentando o que prejudica as bandas autorais. É uma coisa bastante complexa, mas como as pessoas têm que ter liberdade pra fazer o que querem, não tem muito o que fazer a não ser aceitar. Mas de fato, se não existissem bandas covers no mundo, tenta imaginar um mundo onde não existe banda cover. Onde você só pode tocar a música que você fez. Então assim, é um mundo utópico, né? Fazer o quê? E era isso que tínhamos para hoje, espero que você tenha gostado. Desculpa se eu não pude responder o seu comentário, você viu aí que eram muitos. A gente tem um tempo de gravação aqui que tem que ser respeitado. Obrigado também a você que colabora no nosso Apoia-se, que eu já mencionei. Você quer nos ajudar com qualquer valor a partir de 5 reais por mês, é muito bem-vindo. E o link tá na descrição do vídeo aí embaixo. Se você colaborar com valores a partir de 15, também seu nome aparece aqui do lado, junto com esses outros que estão passando. Então abre o link lá para ver como funciona. Por favor, pelo menos abre o link e só lê, para ver como é que funciona e por que isso é importante para nós. Antes disso aí, não esqueça também de deixar nos comentários aí embaixo a sua pergunta para ser respondida no próximo vídeo. No mês que vem, no caso. Não esqueça também de assistir outros vídeos nossos e recomendações nossas e de se inscrever no nosso canal. Ok? Um grande abraço para vocês e até breve. Tchau!